Neste mercado da cidade do México, você encontrará o que precisa para os rituais de Ano Novo. Algumas pessoas compram ervas para se purificar, ou uma ovelha de brinquedo para atrair lã, como dinheiro é conhecido no México de forma coloquial. Mas o desejo da maioria é que acabe o ano de 2021. As pessoas já estão desesperadas para que este ano termine e que o próximo seja melhor em termos de saúde e em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Os comerciantes dizem que a pandemia teve um efeito duplo em seus negócios. Enquanto alguns clientes preferem economizar devido à crise econômica, outros fazem rituais e tradições, esperando que 2022 seja melhor. Depois da pandemia, as pessoas querem comemorar. Vejo muito ânimo, embora haja pouco dinheiro. Eles estão mais animados porque não é a venda como nos outros anos. Mas tem gente que vem, um pouquinho mais bem. Porque não é a venda como em outros anos, mas sim. Sim, tem gente que vem pouca, mas vem. As velas são vendidas para atrair abundância e as roupas íntimas de cores variadas com objetivos diferentes. Amarela para o dinheiro e vermelha para o amor.